Música Nossa, já tava morrendo de saudade de você Eu também Laleza, quer brincar? Quero, depois você dá tchau Vamos lá Tudo bem? Tudo bem e você? Bem Vem fazer o que? Eu vim ver o consultório novo do doutor Fontana Tá quente, né? Tá, tá muito quente Tá quente, é verdade Quer tomar um suco de laranja lá em casa? A menos que a sua namorada não goste Não, tudo bem, vamos tomar o suco Coloquei bastante gelo, tá, Lucas? Tá ótimo O que foi? O que foi? Nada, não, nada Tô bem Tô bem É o calor Não te preocupa, não Você já falou com o doutor Fontana sobre isso? Já, tá tudo bem Não se preocupa Agora você tá feliz A Lalisca vai ficar definitivamente aqui? É Você não vai mais precisar me ver O processo da bigamia, o juiz me falou que demora muito Eu acho que vai ser ótimo eu poder me afastar dos seus problemas Vai Vai ser muito bom pra você Você vai ser feliz, Lucas Já começou, né? Até já arranjou uma namorada? Eu, de minha parte, vou Partir pra outra, vou tentar ser feliz Quem sabe Quem sabe eu não arranjo uma outra pessoa Eu espero que você seja muito feliz Eu vou ser Te garanto Se eu soubesse que você ia me convidar pra tomar um suco pra me agredir, eu... Não Eu preferia passar calor Não A minha intenção não é agredir você Nunca É te livrar dos meus problemas Essa sim é a minha intenção Os meus problemas Agora não são mais seus São só meus Tá? Tá bom, então eu Eu vou indo Lucas É preciso zusammen Continua Vocês acelar